E nós estaremos lendo versículos 14 até o versículo 18, que nos diz assim a palavra do Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estáis, para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti darei. E Abrão armou as suas tendas, e veio e habitou nos carvalhais de Mané, que estão junto a Hebron, e edificou ali um altar ao Senhor. Baseado nesses versículos lidos, nós falaremos sobre o verdadeiro procedimento do homem de Deus. Entre a vida de Abraão e Ló, nós podemos perceber um grande abismo, pois o olhar de Ló era materialista, egoísta. Ele procurava aquilo que lhe daria sucesso, recompensa, ganho, lucro, vantagens. Abrão não escolhe nada. Ele deixa que o seu sobrinho fique à vontade. Ele toma essa atitude porque dora avante. Ele aprendeu, ele entendeu que Deus estava no controle de sua vida. Por isso que agora ele quer andar só pela fé e nada mais. Essa maturidade espiritual que Abraão alcançou, Ló ainda não havia alcançado. Razão pela qual o seu olhar é humano. Baseia-se na percepção das coisas, enquanto que Abraão fica tranquilo, e ele deixa que o próprio Deus faça tudo por ele. Uma coisa interessante podemos notar nesse texto. Ló não toma posse de nenhuma terra. Ele apenas vai habitar nela. Mas para Abraão, Deus diz que ele será o dono da terra de Canaã. É isso que o próprio Deus fala para Abraão. Como Abraão agora aprendeu a esperar no Senhor, a confiar no Senhor, a entregar tudo para Deus, Deus não somente traz paz ao coração dele, mas faz a promessa e escolhe a terra para ele e lhe entregue essa terra. Enquanto que Ló iria habitar em uma terra que aos seus olhos era de prosperidade, de bênçãos materiais, mas jamais ele seria dono dela. Ao contrário de Abraão, Deus claramente diz a ele que ele poderia abrir os seus olhos e contemplar a extensão, a dimensão e os grandes tesouros que habitavam ali naquela terra. Por isso que no versículo 15, Deus diz, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Então, Deus manda ele olhar. Deus também diz para ele percorrer, avaliar, ver o comprimento e ver a sua largura, porque tudo seria de Abraão. Foi da colina de Betel que Abraão pôde contemplar toda a riqueza que aquela terra iria lhe proporcionar. Deus sabia que sozinho Abraão não poderia tomar posse daquela terra. Por isso diz que aumentaria a sua descendência como pó da terra. Então, perceba que Deus manda ele olhar, Deus manda ele ver o comprimento, ele vê a largura, mas o próprio Deus é quem diz para ele, eu vou te dar. Promessa de Deus, porque Abraão não teria condições, nem material, nem física, nem potencial humano para possar-se dessa terra. Que na verdade, ela tinha inimigos, ela tinha rivais, mas esse homem tem a promessa de Deus. Deus haveria de lidar a terra. Nós podemos analisar aqui que Deus é quem vai dar posse para esse homem. E o mais interessante é que aqui Abraão não tinha nenhum descendente ainda, mas o próprio Deus diz que aumentaria. Verso 16. Ele aumentaria a semente de Abraão como o pó da terra. É isso que nós contemplamos no versículo 16. Deus estava profetizando para Abraão. Ele deveria aceitar tudo por meio da fé, pois até aquele momento Abraão não tinha nenhum descendente, mas ele aceitou tudo mediante a santa e gloriosa palavra de Deus. O interessante, o interessante, queridos, é que quando nós vivemos pela fé, deixando Deus escolher, Ele traz bênçãos para nós, pois a obediência, a sujeição a Deus, a confiança em Deus, é o que traz sucesso para a nossa vida, para a nossa família, para tudo que diz respeito àquilo que é espiritual para nós. Portanto, nós podemos entender aqui que o melhor para o cristão, para o servo de Deus, para a serva de Deus, é andar pela fé. Não é se iludir com as aparências do mundo, com as glórias desta vida. Pelo contrário, sempre sujeitando a sua vida no temor de Deus, deixando que Deus decida tudo. Dessa maneira, as coisas encontrarão seu verdadeiro eixo e o Senhor Deus nos dará vitória. Enquanto Ló armou suas tendas em Sodoma, Abrão armou a sua tenda em Hebron. Note que o texto é bem enfático. Abrão mudou suas tendas. É isso que você pode ver aí no versículo 18. E Abrão armou as suas tendas e veio e habitou nos cavalhais de Manre, que estão em Hebron, e edificou ali um altar ao Senhor. O patriarca Abrão passou a morar em Hebron, uma cidade antiga de Judá. Ela dava acesso às principais cidades daquela região. Observe que o texto faz menção do carvalho de Manre. Dizem os estudiosos que esse carvalho é bem antigo. Sua estada ali estava desde a criação do mundo, segundo os estudiosos. Ao redor dessa cidade havia abundâncias de palmeiras, fontes, pastos. Como Abrão decidiu deixar Deus tomar frente de tudo, o Senhor lhe levou para o melhor lugar. Lhe levou para um local de prosperidade. É isso que nós podemos entender e aprender aqui. Deus tem o melhor para nós, mas Ele só pode fazer isso quando nos sujeitamos à sua vontade, ao seu querer, em nome de Jesus. Amém.